Descate Billy Então muito bem, agora vamos trazer música na conversa E esse menino chegou, disse que vai botar pra quebrar mesmo, viu? Agora nós vamos saber se vai botar pra quebrar mesmo Mas a verdade é uma só, meu amigo Aqui é só música de qualidade Vem pra cá, MC Favela É o geral Meu sonho é andar de ornete De megane e desfila de jet No meu rosto vai destacando É a lupa da Juliette Camisa que é big blue Perfume que é o 212 Na balada fecha o ar, a VIP com muito whisky Red Bull, capite Toda prateada Sete solar pra brisar na quebrada As novinha vem que vem gozando Pra andar na viz sem cilindrada Vem que vem que eu vou pro Guarujá Xandom pode pavo bancar No conforto do iate e do jet Vem que você vai gamar Quando desce o caído sol Balado hoje é o Cabral Desce o whisky, desce o Red Bull E pras novinha dança de Xandom Nós é chique, muito elegante Puro, prata e diamante Pra chegar na frente do baile é só Destino Camaro Megane Meu sonho é andar de ornete De Megane e de esquilas de jet No meu rosto vai destacando É a lupa da Juliet Camisa que é big blue Perfume que é o 212 Na balada fecha o ar, a VIP com muito whisky Red Bull, capite Toda prateada Sete solar pra brisar na quebrada As novinha vem que vem gozando Pra andar na viz sem cilindrada Vem que vem que eu vou pro Guarujá Xandom pode pavo bancar No conforto do iate Do jet ski Vem que você vai clamar Quando desce o cai do sol Balado hoje é o Cabral Desce o whisky, desce o Red Bull E pras novinha dança de Xandom Nós é chique, muito elegante Puro, prata e diamante Pra chegar na frente do baile é só Destino Camaro Megane Honey É isso aí DJ Tem mais, tem mais MC Favela Solta a batida, é DJ Tá ligado? E as novinha tem que curtir andar de Copa e Tiba De Megane De 1100, mano Nós manda pesadão Nós manda mais ou menos assim, ó Quer andar, anda com nós Que é vida Tem o VEC Trajeteu Camarha Capitiva Quer andar, anda com nós Com nós Que é vida Tem o VEC Trajeteu Camarha Capitiva Quer andar com nós, novinha? Quando nós Quando nós chegar no baile Camarote é tudo a vontade Nós tem várias garrafas de whisky, Red Bull e Ballantine Quando nós chegar no baile Camarote é tudo a vontade Nós tem várias garrafas de whisky, Red Bull e Ballantine Que anda, anda com nós Que é vida Tem o 24K e também tem o Adidas Que anda, anda com nós Com nós Que é vida Escuta só o barulho do rombo da Capitiva Nós tem o Camargo O VEC Trajeteu Nós também tem é o Alde, mas é o Alde A TT Impressiona no talento Só os kit interessante Nós tem o ouro, a prata e o diamante Impressiona no talento Só os kit interessante Nós tem o ouro, a prata e o diamante Que anda, anda com nós Que anda, anda com nós Que é vida Tem o VEC Trajeteu Camargo e a Capitiva Que anda, anda com nós Com nós Que é vida Tem o VEC Trajeteu Camargo e a Capitiva Quando nós chegar no baile Camarote é tudo a vontade Nós tem várias garrafas de uísque, Red Bull e Ballantyne Quando nós chegar no baile Camarote é tudo a vontade Nós tem várias garrafas de uísque, Red Bull e Ballantyne Que anda, anda com nós Que é vida Tem o 24K e também tem o Adidas Que anda, anda com nós Com nós Que é vida Escuta só o barulho do rombo Da Capitiva Nós tem o Camargo O VEC Trajeteu Nós também tem é o Alde Mas é o Alde A TT Nós tem o Camargo O VEC Trajeteu Nós também tem é o Alde Mas é o Alde A TT Impressiona no talento Só os kit interessante Nós tem o ouro, a prata e o diamante Impressiona no talento Só os kit interessante Nós tem o ouro, a prata e o diamante Tá ligado, né mano Que nós vamos dar pesado Tá ligado MC Favela Ô Favela, seja bem-vindo Seja bem-vindo, hein meu velho Seja bem-vindo Obrigado por ter comparecido aí Você sabe que por aqui ultimamente Estão passando os melhores MCs do Brasil Como você já tem conhecimento disso, né Favela? Com certeza E foi isso então que É isso que de repente deu aquela vontade Falou, não, também tem que tá aí Pô Tá pesadão aqui também Tem que ir lá no programa do Jacaré Representar a minha quebrada Que nem diz a galera Com certeza Naquela região ali Ô Favela, aí tem muitos MCs pra lá A galera tá curtindo bastante Tem, tem bastante lá O movimento tá pesado lá Nossa, tá pesadão Interior paulista aí Tem que dar uma atenção pra nós lá também, né Que tem bastante gente que já tá estourando lá Nas nossas quebradas lá Tá estouradão MC Favela Vários MCs lá também A gente quer mandar um grande abraço Pro pessoal de toda a região do interior de São Paulo Que a NGT também Chega arredentando, viu E se na sua região Você não consegue acessar o canal da NGT Que é o 48 aqui em São Paulo E em cada cidade, né Em cada cidade tem uma sintonia diferente Se por acaso você não consegue sintonizar Onde você mora a NGT Então faça o seguinte, ó Acesse o site retangt.com.br E acompanhe o programa Os vídeos do programa do Jacaré Também no site da NGT Ou até no nosso youtube.com.br Marra programa do Jacaré Viu, Favela? Então dá um alô pra galera lá Eu vou mandar lá um salve lá R.R.Celulares Produção lá Que é pesadão Só encostar em nós lá O cara tá dando uma atenção pra nós lá Vou mandar um salve pra eles lá Que é pesadão lá E a galera tá promovendo bastante shows de funk pra lá Tem bastante show de funk pra lá Tem bastante Então maravilha Ô Favela E se o pessoal quiser contratar o MC Favela Como é que faz? É só discar aí, ó 959-19-767 Falar com o Rodrigo Esse é o do rádio, né? Esse é o do rádio Então beleza Anote aí Pode repetir, Favela 959-19-767 Beleza Então um grande abraço pro pessoal do interior E você representando aqui Com certeza Salto de Indaiatuba, né? Salto em Indaiatuba E Indaiatuba É lado a lado ali, né? Beleza, então Obrigado, viu? Ô Favela Leve o nosso abraço Falou, falou Tchau, tchau pra vocês aí Quando você estiver fazendo os seus shows lá Não esqueça, hein? Programa do Jacaré na cabeça, hein? Sucesso pra você MC Favela No Programa do Jacaré Ei, garoto Agora nós vamos fazer o seguinte Ah, tem também o site do nosso programa Que é programadojacaré.net Viu? Passei pra você o nosso Facebook Que é o youtube.com Barra Programa do Jacaré Então, ah, tem também o nosso Twitter Que é arroba PGM Jacaré É Brasil Certo, mano Certo, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos girar Na sequência Tem muito mais Ah, e tem Estreando aqui no nosso programa Tá estreando, né? Tem uma estreia Tem um quadro novo aqui no nosso programa Que é A procura De parentes Não é? E nós Começamos esse programa assim De uma forma bem legal Eu fiquei realmente feliz da vida Por poder estar ajudando Um amigo meu Tava A procura Do Do seu filhinho É O mais velho Na verdade Da família E realmente Esse filhinho Ele acabou encontrando Aliás A gente encontrou Essa criança Andando pelo Brasil Pode mostrar Pode mostrar o filho do Omar Que é o mais velho Mostra aí Nós encontramos o filhinho do Omar Ele veio Daqui a pouquinho Ele vai participar Espera aí, ó Foca o Jimenez E foca aí Vai participar do nosso programa Vem falar que é meu filho Os olhinhos Aliás São idênticos, né? Então vamos girar Daqui a pouquinho A gente volta Trazendo Muito mais Brasil Girando Girando Girando